Muito, muito bom dia pra você! Segunda-feira, dia 11 de outubro e o Bom Dia Maranhão destaca a partir de agora PRF dando início a mais uma operação, Operação Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouquinho a gente entra falando também ao vivo sobre os acidentes do fim de semana e também você acompanha por aqui no seu Bom Dia Maranhão, expectativa do comércio para o Dia das Crianças e aumento do combustível registrando mais de 7% nas bombas. Tá caro, viu gente? Daqui a pouquinho também a gente traz a expectativa do cronograma de vacinação para o feriado e também o que funciona e não funciona durante esse feriado prolongado. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no seu Bom Dia Maranhão, que já tá no ar! No ar o nosso Bom Dia Maranhão e talvez você esteja por aí achando tudo diferente aqui, né? A gente tá com o estúdio, o nosso estúdio extra e preparando aí para a nossa programação que já estreia daqui a uns dias e você vai ver um show de imagens de estúdio, tudo novo, sendo preparado para você. Enquanto isso, a gente vem por aqui no nosso estúdio reserva e você vai acompanhando toda a nossa programação. Bom, e a gente já começa destacando aqui no nosso Bom Dia a sua participação no 9196-8622. 9196-8622, esse é o contato para que você possa participar aqui com a gente, tá? Pode mandar a sua mensagem, pode mandar também a reclamação. Tá passando por algum tipo de perrengue, né? Por aí, quer dividir com a gente? Pode mandar no 9196-8622. Bom, contagem regressiva, né? Para mais um dia, aquele dia divertido do ano, que é o dia das crianças. Pelo menos, para a criançada, esse é um dia muito feliz. E claro que daqui a pouquinho a gente vai destacar, porque a expectativa é sim para um 12 de outubro diferenciado, se no comparativo com o ano passado, agora a expectativa é de crescimento na ordem de 20% na economia. O dia das crianças está chegando e no centro comercial, aquele que todo mundo passeia, a gente sabe que aumenta muito a movimentação nessa época, e os vendedores formais, informais, aqueles que estão nas ruas também, na Rua Grande aqui, estão todos preparados para esse momento. Sabendo que se comparar com o ano passado, que a pandemia estava no ápice, com certeza deu uma melhoradinha. Mas, nem tanto, segundo a Amadai, que vende aqui, inclusive, ela vende um acessório que se tornou muito procurado pelas crianças. Hoje em dia as crianças estão mais tecnológicas, então elas têm mais celulares, aparelhos, já vende o combo aqui para a criançada. A venda caiu bastante, mas em relação a esse ano, deu uma melhoradinha. Dia das crianças é uma oportunidade boa? Já vende para a mãe, para a criança junto? Tem que dar um jeitinho? Tem que dar um jeitinho. Aqui, por exemplo, a capa a gente une o útil ao agradável, né? Leva a capa, que é útil, ainda leva a brincadeira para a criança. E é exatamente isso, a gente encontra também crianças de todos os perfis. Tem aquelas que preferem os brinquedos e tem brinquedo de todo jeito, não é mesmo? Mas também tem aquelas mais tecnológicas, a pandemia também deixou essas crianças muito mais tempo em casa. E aí está aqui o Diego, tem 10 anos de idade, aí um brinquedo desse aqui, pega esse aqui, vê se você gostou. Você falou que está escolhendo o brinquedo, mas não é esse aí não, né? Não. O que você já tem aí em mente para ganhar no dia das crianças? Tenho duas coisas. Dois? Você tem duas opções? Uma bicicleta e um celular. Ah, uma bicicleta e um celular, você está vendo? A tecnologia já deu uma invadida na mente da criançada. Mas a bicicleta dá para ir lá na rua, brincar? Dá. Aí quando volta vai para o celular? É. Menino, esse aqui está fora de cogitação? Tá. Está com a bebezinha, criança desse tamanhinho aí principalmente, quer presente? Com certeza, e a gente já garantiu o presente dessa criança. O que vocês compraram para ela? A gente comprou um brinquedo de tirar o estresse e um violão. E a gente está procurando agora um velocípede. Ah, vocês estão a caça de um brinquedo agora. Exatamente. Dá uma puxada aqui para a família aqui, ó. Todo mundo está procurando um brinquedo para a criança. Tá bom, vamos juntar aqui para a gente dizer o feliz dia das crianças aqui. Vamos lá. Um, dois, três, vocês que estão em casa, dia 12, dia das crianças. Feliz dia das crianças! É isso aí, diversão, né? Nossa repórter está extremamente divertida nesse dia que é amanhã. A gente sabe da expectativa aí do comércio, do crescimento, mas também a Polícia Rodoviária Federal dando início a uma operação muito importante, exatamente para fiscalizar as principais rodovias que cortam aqui o nosso Maranhão. Eu vou ao vivo agora, porque a gente vai conversar então com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Norberto, que sempre está com a gente. Muito bom dia, Norberto. Essa operação começou na sexta-feira. A gente já tem um saldo parcial? Bom dia, bom dia a todos. Sim, o saldo parcial é que no final de semana, de sexta até domingo, até às 24 horas, foram 11 acidentes com 13 feridos e 2 mortos. Uma morte em Caxias e outra aqui em Bacabeira. Muito bem, Norberto. E a gente sabe que as principais rodovias que estão sendo fiscalizadas têm um único objetivo, né? É manter esse condutor na prudência. E a gente sabe também que é mais uma operação que tem expectativa, claro, para a diminuição de acidentes, né? Isso, toda a operação da PRF, ela busca a redução de acidentes, de mortos e de feridos, né? E às vezes oscila aumentando, às vezes diminuindo, mas o Maranhão tem uma estatística alta em relação a alguns outros estados. E isso é um destaque negativo para a gente. Apesar da gente estar sempre na imprensa falando dos procedimentos que o condutor e passageiros e pedestres também devem adotar, mas infelizmente muita gente não atenta. E acaba acontecendo acidente, e às vezes acidente com óbito ou ferido grave. Do meio do ano para cá, muitos acidentes com muitos mortos, envolvendo van, envolvendo veículos com mais de 5, 6 passageiros. Isso elevou o número de feridos no estado. A gente teve 11 acidentes neste final de semana, porém com 13 feridos e também 2 mortos. Isso já é um número que pode se dizer da média para cima e não da média para baixo. Agora, vai existir ou já está acontecendo um esquema diferenciado aí para esses dias, Roberto? Sim, a PRF tem feito várias operações, não só aqui em São Luís, em outros trechos também, inclusive na região das aldeias, que é uma região suscetível a assalto, tem buracos lá, às vezes buraqueira muito grande. E a PRF tem feito prisões e apreensões e tem extraído muita multa naquela região. Um fato curioso nesse final de semana é que foram 13 pessoas detidas pela PRF no estado. Nesses três dias, 13 pessoas. Dessas 13 pessoas, mais da metade foi por embriaguez ao volante, inclusive aqui em São Luís. Só no dia de sábado para domingo, foram, nas 24 horas, foram mais de quatro prisões aqui na Grande São Luís, indo até Bacabeira Santa Rita. Então, é um número elevado para a nossa região. Realmente é essa, né? Que todos os acidentes que acontecem, as vidas sejam poupadas. A gente vai continuar acompanhando, Norberto, e eu quero deixar, inclusive, espaço aberto para que você possa atualizando para a gente. A operação, ela segue até a quarta-feira, é isso? É, ela vai até terça-feira, a gente divulga o balanço na quarta-feira, né? Por conta do feriado, ponto facultativo hoje. Então, a movimentação na rodovia vai ser grande. E ela continua grande até quarta, quinta-feira, que muita gente deixa para voltar depois e a rodovia fica meio carregada. Muitos veículos e muitas pessoas ocupando as rodovias. Isso requer mais atenção por parte dos condutores. Muito bem, muito obrigada, viu, Norberto? A gente está ao vivo, direto da BR-135. A gente já até acompanha aqui uma movimentação que já continua intensa, né, Norberto? Muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Então, já atualizando aí esses primeiros números, um saldo parcial dos acidentes. Esta aqui é uma operação que começou na sexta-feira e segue, portanto, até a meia-noite da terça-feira. E, claro, que a gente fica torcendo aqui para que esses acidentes, eles tenham, as pessoas, os condutores, tenham a vida poupada, né? Então, se você está arrumando aí a mala, já está se organizando, então, muita prudência para que você possa, então, pegar aí a estrada. Observe aí como é que está o seu organismo também, porque não é só o veículo. A sua condição também tem que estar tranquila para poder viajar, tá bom? E a gente segue por aqui, então, atualizando mais uma situação que tem sido uma dor de cabeça para as famílias. É o lazer no fim de semana, principalmente quando o assunto são as praias. Não somente para os maranhenses, como também para os visitantes. A situação da bauneabilidade das praias tem chamado a atenção. Isso porque, na maioria das praias, o esgotamento sanitário vai direto para as praias. É um dos principais cartões postais de São Luís, a Avenida Litorânea. Espaço aproveitado por muitas pessoas para a prática de atividades físicas, um passeio, lazer e, claro, o banho nas praias. Mas é neste último ponto que mora o perigo. Isso porque tem muitas partes que estão impróprias para banho, pela poluição da água. Sabendo disso é que a Josélia, quando vai à praia com os filhos, evita o contato com a água. Pode acontecer algum problema de saúde, alguma doença, que está parecendo muita doença, né, por causa dessas águas impróprias. E aí já evita banhar. É, verdade. O Alessandro, quando vai à Litorânea, também é só para caminhar pela orla. Nada de banho. Ele sabe dos riscos e que essa situação também prejudica o turismo. Prefiro evitar. Vem só fazer as minhas atividades, caminhada, corrida. Fica meio receoso, né, de entrar na água. Justamente, se causa de doenças, pega algum tipo de bactéria. Só que, diferente dos dois, muitas pessoas vão às praias de São Luís para tomar banho no mar. Ignoram o risco da poluição. É possível ver pessoas de todas as idades, com famílias, casais. Até o contato com a areia pode se tornar perigoso. Aos finais de semana, cresce ainda mais a movimentação. A situação das praias na capital, impróprias para banho, traz prejuízos à cidade e à classe empresarial. Além de afetar negativamente a economia, as praias impróprias para banho também podem ser prejudiciais à saúde das pessoas. Entre as doenças mais comuns estão aquelas relacionadas à pele. Uma das coisas que temos observado é a presença das pessoas de larva migras. Um pequeno parasita que adquirimos ao brincar, mexer na areia, mesmo próximo ali da lâmina de água, que vem ali de origem de fezes de animais, do cachorro. Lamentável a situação, né? Lamentável principalmente porque a gente sabe que a cada fim de semana que chega, fica a expectativa. Será que as praias de fato, elas estão próprias para o banho ou não? O sinal que a gente vê e percebe é de fato esse esgotamento sendo jogado direto nas praias. Bom, e vendedores ambulantes remanejados durante a execução das obras de requalificação da Praça Deodoro estão insatisfeitos com a situação do local, onde trabalham e inclusive com a falta de respostas do poder público. A situação não é de agora. Os vendedores ambulantes estão neste espaço desde 2018, quando foram remanejados durante a execução de obras de requalificação urbanística da Praça Deodoro, onde eles trabalhavam. Mas a categoria não está satisfeita. E até agora não arrumaram nada para nós trabalharmos. Nós estamos aqui a todo dia ameaçados de sair. Nas laterais e em frente ao Centro de Ensino Liceu Maranhense, a estrutura compromete a comunidade escolar. Alunos e professores têm dificuldades. Por conta disto, a gestão da escola resolveu se posicionar a respeito do assunto e procurar soluções. Bom, a escola ficou refém dessa situação, ficou ilhada pela atividade comercial, que não foi provocada pelo comércio, mas pela prefeitura, que tinha um projeto de revitalizar a Praça Deodoro, que ficou muito bonita. Mas após esse período, ela deixou de cumprir a outra parte, que era construir um shopping popular, alojar os camelôs nesse local, e a escola ficar livre novamente para circular e transitar, e sua atividade acontecer sem interferência do barulho, né? A circulação de pessoas e da falta de higiene que ficou depois da ocupação dessa área. O coletivo NOS solicitou o envio de ofício ao prefeito de São Luís, Eduardo Braide, e algumas secretarias municipais para esclarecer a questão antiga. E a grande questão que é pautada e que nós solicitamos respostas da gestão, da atual gestão municipal, é o que vai ser feito com esses trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui, que foram enganados pela gestão anterior. O que os vendedores esperam é que, o quanto antes, haja uma melhoria na estrutura. Qual seria a ajuda para nós, vendedores ambulantes aqui da Praça Deodoro? É que ele venha fazer, tipo assim, o nosso shopping aqui mesmo, a nossa localidade, fazer uma organização para nós, o que nós precisamos aqui, vamos só um exemplo, uma cobertura bonita, umas barraquinhas bonitas, uma barraca organizada, que venha chamar a atenção do turista, porque nós estamos aqui praticamente se sentindo abandonados nisso aqui. Lamentável, já tem um tempinho, né, essa situação. Bom, participa com a gente no 91968622, você pode mandar sua sugestão de pauta, tá? Está acontecendo algum tipo de problema aí, que está deixando você sem paciência, né? Manda para a gente que a nossa produção entra em contato aí no 91968622. São 7 horas e 30 minutos, 7 horas e 30 minutos, agora a gente vai acompanhar o que funciona aí durante o feriado. Órgãos públicos, comércios e os shopping centers terão funcionamento alterado durante o feriado. Na tela você já observa o que funciona, o comércio com as lojas ali entre 8 até as 18 horas. As agências bancárias permanecem fechadas, o comércio no shopping também de 10 até as 22 horas. Delegacias de polícia seguem normalmente para o atendimento, mas existe uma orientação para que as pessoas permaneçam em casa e façam esse registro policial, caso necessitem, via online, tá? Prefeitura, Estado e o Judiciário, ponto facultativo, retornando, portanto, apenas no dia 13, depois de amanhã. Então, está aqui o que funciona durante o feriado. Você pode também obter outras informações lá no nosso portal MA10. Por lá tem toda a atualização desses dias. São 7 horas e 31 minutos. Agora, queria a sua atenção aí do outro lado, viu? Você que está aí do outro lado, agora não tem nenhum tipo de desculpa para poupar de verdade, viu? Eu vou te dar uma dica de ouro. A gente precisa investir no sol, viu? Sabe por quê? Porque a energia solar, ela ajuda pessoas e empresas a poupar muito dinheiro e nunca mais virarem reféns das empresas de energia. Olha só quantos benefícios eu te falo agora. O primeiro deles é a economia de até 95% no valor da sua conta atual. Além disso, você tem total controle aí sobre o seu consumo e consegue acompanhar todo o processo com muita facilidade. Outro benefício é que a energia solar é 100% limpa e sustentável. E só beneficia o nosso planeta, né? E para investir no sol, eu indico a InvestiSan. A missão da InvestiSan é facilitar a sua vida. Por isso, toda a equipe, ela é treinada para poder garantir o conforto para que você possa, no seu lar, ter todo tipo de negociação. Claro, tá? E também a economia que vai direto para o seu bolso. A InvestiSan possui convênios especiais de carência, prazo, parcelas com diversos bancos, facilitando aí todo o processo e diminuindo a burocracia. Tempo é dinheiro, né? Afinal de contas. Então, não perde mais nenhum minutinho sem investir em energia solar. Pode ligar agora para a InvestiSan. DDD é o 989-8577-1646. InvestiSan, eu invisto no sol. Tô indo por intervalo, é bem rapidinho. Na volta a gente fala sobre saúde e o cronograma da vacinação de primeira, segunda e terceira dose aqui na capital. É um minuto, eu já volto. De volta, de volta com o nosso Bom Dia. Talvez se você ligou a TV agora, tá achando diferente o nosso estúdio, né? Estamos trabalhando aí para nova programação, tudo novo. E claro que a gente vai levar muita diversão, programação, né? Durante, todo o dia você tem uma programação diferenciada aqui na TV Difusora. E para isso, todos os estúdios estão sendo preparados da melhor forma possível para você. Então, daqui uns dias você vai ver tudo novo. Por enquanto, a gente fica por aqui no estúdio, reserva que nós temos. E claro, levando com o compromisso de todos os dias a informação até você. Bom, são 7 horas e 36 minutos. Você que está assistindo a gente aqui, me responde uma coisa. Alguma vez você já passou por algum tipo de situação de urgência na madrugada? Ou então, durante o feriado, precisou de atendimento médico e aí não conseguiu? Ou então foi para uma consulta daquela e saiu de lá ainda com dúvidas? Para casos como esses, a Vitalmed pode te ajudar. Porque conta com uma equipe de médicos e outros profissionais que estão disponíveis 24 horas por telefone, atendendo você em qualquer necessidade e com todo o apoio necessário. E nesse momento de pandemia, hein? A gente sabe que precisa permanecer na segurança dos nossos lares. A Vitalmed vai até você, seguindo sempre todas as medidas de proteção. Além de todos os cuidados, você pode adquirir também descontos em medicamentos e consultas. Tudo de forma ilimitada e sem nenhum custo adicional. Para se associar é muito simples. Basta ligar no DDD 98 40 20 32 15. Você pode ter tudo isso. Você pode ter Vitalmed. Bom, e a gente segue por aqui também atualizando as informações do interior do estado, tá? Vou ao vivo agora com os nossos repórteres. Eles já estão posicionados? Nossos repórteres que todos os dias também trazem atualização aí do interior. Vou começar, portanto, lá de Imperatriz. O Emerson atualiza para a gente. Já teve registro de acidente no perímetro urbano da BR-010. É isso, Emerson? Muito bom dia. Bom dia, Keith. Bom dia a você que nos acompanha no estado do Maranhão, no nosso vizinho do estado do Tocantins. Infelizmente, mais um acidente ocorrido, neste caso, no último sábado à noite, comecinho de noite, na BR-010, onde a condutora de um veículo perdeu o controle sobre a direção do carro, né? Aquela conduzida ali acabou batendo em um poste. O poste veio abaixo. O poste caiu com o transformador e tudo. Inclusive, sobre o veículo, para retirar a condutora, foi necessário ser acionado o 3º Batalhão de Bombeiros Militar. Quando os homens bombeiros chegaram, fizeram todo o trabalho para retirar a condutora, que sofreu ferimentos leves. Foi encaminhada para o Hospital Municipal de Imperatriz, mas com ferimentos leves. Agora, o que provocou este acidente, né? O que fez com que ela perdesse o controle sobre a direção do veículo, é o que é apurado pela Polícia Rodoviária Federal. A Secretaria Municipal de Trânsito também esteve no local, fez lá todo um trabalho organizando o trânsito, que ficou complicado naquele momento, até porque também, no momento em que o poste caiu, né? Toda a iluminação naquele setor e em outros pontos da cidade ficou prejudicada. E a CETRAN teve que fazer um trabalho ali organizando o trânsito, enquanto a Polícia Rodoviária Federal chegava, enquanto a mulher era retirada ali do veículo pelos homens do 3º Batalhão de Bombeiros Militares. Foi sábado à noite, aqui em Imperatriz, Kate. Muito bem, Emerson. Claro que a gente fica na expectativa aqui para que os acidentes não aconteçam, principalmente porque esse já foi um cenário aí, né, recentemente de acidente com óbito, né? Daqui a pouquinho o Emerson volta com a gente, destacando outros assuntos. Vou direto para Caxias com ela, a Raquel Souza. Tem alimento aí, Raquel, sendo destinado para as famílias, é isso? Já tem uma previsão de quantos alunos devem receber esses kits, né, de alimentação escolar? Bom dia. Bom dia, Kate. Bom dia a todos. Isso mesmo, o clima de expectativa nessa distribuição de alimentos e também para o início das aulas presenciais na rede municipal. Então, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, começou a distribuir esses alimentos, né, em todas as escolas da rede municipal. Esses alimentos se transformarão em kits alimentares que serão distribuídos aos pais e responsáveis dos alunos. Essa distribuição é uma determinação da legislação vigente e com base no início das aulas presenciais, retorno das aulas presenciais, na verdade, conforme decreto do último dia 29 de setembro. De início estão retornando os alunos do nono e turmas do EJA e logo depois turmas do oitavo ao quinto ano. A rede municipal de Caxias, Kate, são cerca de 30 mil alunos que estarão recebendo esses kits alimentares distribuídos em mais de 250 escolas das zonas urbana e rural. E cada kit alimentar é composto por 15 itens, Kate. Muito bem, obrigada, viu, Raquel. E aqui de São Luís, estreando com a gente, o Análio Júnior, seja muito bem-vindo. Mas, essa semana já começa com a liberação, né, de presos aí do sistema prisional, é isso? Muito bom dia, Análio. Bom dia, Kate Almeida, é isso mesmo. Um tema que divide opiniões em todo o Maranhão, claro, em todo o Brasil. O direito à saída teve início a partir das 9 horas da manhã de quinta-feira do dia 7 e encerra às 18 horas desta quarta-feira, quando os presos deverão estar recolhidos ao estabelecimento prisional. A primeira vara de execuções penais da comarca da ilha de São Luís anunciou que foi autorizada a saída temporária. Olha só a quantidade. De 791 apenados. Fica uma pergunta que não quer calar. Será que todos eles irão voltar? São perguntas que não querem calar no regime semiaberto para visitas de familiares em comemoração ao dia das crianças, na próxima terça-feira, no caso amanhã. As saídas temporárias previstas no artigo 122 da Lei de Execuções Penais são concedidas por cinco vezes por ano. E não prevêem a saída de condenados que cumprem pena por praticar crime hediondo com resultado de morte. Vamos aguardar que as crianças possam retornar aos seus presídios e puderem aí cumprir as suas penas. A gente já ouve comentários de que já tem aumentado o número até de assaltos na capital. Muito bem. Obrigada, viu, pela informação. Claro que a gente agora destaca a saúde. O cronograma de primeira, segunda e terceira dose a gente traz agora para que você possa acompanhar na tela e se programar naturalmente durante esses dias. Vamos começar falando da primeira dose, que é extremamente importante começar esse ciclo. Então, repescagem geral a partir de 12 anos de idade. Hoje, segunda-feira, você já pode se organizar, tá certo? Em um dos nove pontos aí para poder tomar a sua dose da vacina. Entre 12 e 17 anos tem que levar o responsável ou então os papais, né, acompanhando aí a criançada e os adolescentes, tá certo? Tem que estar criteriosamente, né, já tendo feito ali o seu cadastro na plataforma Vacina São Luís e os documentos necessários, o documento oficial com foto e o comprovante de residência. Agora a gente passa para a segunda dose, que na verdade já conclui aí esse ciclo de vacinação entre 9 e 11 de outubro, hoje segunda-feira. Já, portanto, antecipação da segunda dose. Pessoal que está lá na carteira com o dia 31 de outubro já sabe que pode hoje já tomar a sua dose, tá certo? Então, Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, até as 18 horas, você pode se dirigir a um dos nove pontos. Pela manhã, os nascidos de janeiro a junho e a tarde, os de julho a dezembro. E, finalmente, a terceira dose, que é a chamada dose de reforço. Você já vê e acompanha aqui para os profissionais da saúde. Hoje, segunda-feira também, 18 anos ou mais, já se organiza para tomar a sua dose de reforço. E também, 60 anos ou mais, os nove pontos funcionando. Tem que levar o documento oficial com foto, a carteirinha de vacinação e observar que tem que ter tomado a segunda dose até o dia 31 de maio para os dois públicos, tá bom? Então, está aqui, você também pode acompanhar lá no nosso portal MA10 todo o detalhamento. São 7 horas e 44 minutos. Eu vou para o intervalo rapidinho. Na volta, a gente volta falando sobre os bastidores da política. Mas, antes, dá um recadinho para você especial também. Já pensou em ser dono de uma instituição financeira? No Cicobi, você pode, viu? Você é dono e poderá ter as melhores soluções financeiras, como cartão de crédito, investimentos, consórcios, empréstimos e muito mais. E você pode fazer parte, viu, da maior instituição financeira do Brasil, com atendimento humanizado e que compartilha os resultados com você. Liga agora, pode conhecer mais sobre os produtos da Cicobi. O telefone é esse, viu? Cicobi, DDD, é 99. Aí você coloca 3532-6507 e tem o 3532-6507, tá? Aí você também, se preferir, pode visitar uma agência do Cicobi ou seguir no Instagram, basta colocar arroba Cicobi Nordeste para outras informações. Cicobi, faça parte você também. Agora sim, em um minuto, você continua tomando seu café. Na volta, tem os bastidores da política. Eu volto já. Muito bem, já está vigorando mais um reajuste de combustíveis e também o gás de cozinha, viu? No acumulado dos últimos 12 meses, até setembro deste ano, a gasolina já subiu mais de 39% e o gás mais de 34%. O aumento foi de 7,2%, refletindo o reajuste médio de 20 centavos. O Francisco, que trabalha com frete, diz que a situação está cada vez mais complicada, já que depende diretamente do abastecimento do carro para poder trabalhar. Somente esperando todo dia aí, todo mundo está lagando suas atividades aí, Uber, todo mundo aí, o meu carro é a frete aí, o negócio está numa situação, só Deus tem misericórdia da gente. É o nono aumento da gasolina somente este ano. Conforme dados do IBGE, o reajuste do preço do combustível já chega a 27,5%. O acumulado dos últimos 12 meses é ainda maior. O índice chega a 37%. É ajuste também no preço do gás de cozinha. Para o GLP, o preço médio passará de R$ 3,60 para R$ 3,86 por quilo, o equivalente a R$ 50,15 por botijão de 13 quilos, refletindo um reajuste médio de R$ 0,26 por quilo. O Bruno, que é proprietário de uma rede de padaria, fala que nestas condições fica difícil não subir os valores dos alimentos. Com esse aumento aí prejudica totalmente, mesmo eu não querendo repassar o aumento para o pessoal, para os meus clientes, mas infelizmente vai chegar um momento que eu não vou poder mais segurar, entendeu? Porque as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. O aumento do combustível, o aumento do gás agora de cozinha, né? Que a gente já está pagando mais de R$ 100 no multijão. Então as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, né? E a gente não aguenta mesmo não, né, John? Muito bom dia. Semana passada a gente estava falando aqui no estúdio exatamente sobre esses aumentos sequenciados e ninguém aguenta mais. De forma alguma, Kate, né? Boa semana a todos. Esse aumento aí parece que não tem solução nesse momento, né? Porque está tentando se criar aí um fundo de compensação aí com os dividendos, né? Os lucros da Petrobras para financiar esses reajustes. Mas isso é uma discussão que está sendo levada à Câmara Federal. Ele está no começo, né? Está nessa tramitação ainda. O Arthur Lira ainda está discutindo qual seria a saída aí nesse quesito aí de fazer esse fundo. aí para compensar esses aumentos. Mas isso é uma outra discussão. Tem que ter a reforma tributária ainda que seria uma possibilidade. Kate, na pauta local, né? Vamos destacar aqui rapidinho, pincelar aqui rapidinho três pontos. Primeiro, o encontro do... Foi noticiado na imprensa o encontro do governador Flávio Dino com o senador Zé Sarney. A pauta principal, a questão da vaga na Academia Maranhense de Letras, né? E também o apoio do MDB ao governador Flávio Dino, a candidatura ao Senado. Nós trouxemos, inclusive, com exclusividade aqui, Kate, né? Que o MDB estaria há um bom tempo, né? Conversando com o governador Flávio Dino no sentido de apoiar a candidatura dele ao Senado. Então, nesse encontro, talvez tenha sido para alinhar isso. E também essa questão da vaga na Academia Maranhense de Letras, em que o governador Flávio Dino pode entrar também nela. Em relação ao PROS, o PROS talvez saia do comando o Gastão Vieira, para o Gastão Vieira, e vá, Kate, para o vereador Chico Carvalho. Chico Carvalho está de saída do PSL, né? O Gastão Vieira pode ir para o PSDB. Então, essas informações, esses dois pontos importantes que nós destacamos aí, Kate, relacionados à nossa política local e nacional. Muito bem, volta amanhã, né? Até amanhã, Kate. Manhã é feriado, mas de um com 30 com a gente. Estamos aqui, estamos aqui. E a gente segue aqui nas últimas informações, aliás, no seu recado de todos os dias. Queria abraçar aqui o pessoal que está participando. Fátima Estrela, muito obrigada. Cajá Pió também, muito obrigada pelo carinho, tá? Pessoal que está na Madrideus, bairro festeiro, né? De tradição da nossa cidade. Muito obrigada também pelo carinho. Abraçar aqui a dona Raimunda, também a Inajara que está comigo. Alô, Maria, obrigada aí pelo carinho. Maria do Socorro, está lá no coroado, né? Muito obrigada, um bom dia especial aqui para o seu João também. Alô ao irmão Erivaldo. Muito obrigada pelo carinho. Estou me despedindo, desejando um excelente semana. Se for viajar, muita prudência, tá? A gente se encontra amanhã, se Deus quiser, a partir das 7h15 da manhã. Tchau, gente. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.